Bom olá pessoal, bem vindos, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos continuar aquela série rapaz, mas não se parou com a série, não, não parou, quando o Warframe dá aquela pausinha dá pra continuar as séries né, então, estamos com a série aqui, Hard Baby Frame, o que seria isso? Fazer, liberar todos os planetas no modo aço, com vários Warframes diferentes, beleza? Então, estamos aqui com o nosso Limbo e vamos mostrar um pouquinho sobre qual é a missão que a gente vai fazer e eu mostro rapidinho pra vocês a build, ok? E também, o que a gente vai fazer? Bom, lembrando tá, pra poder fazer o modo aço, tem que fazer todos os pontos no normal, ok? Depois você vai falar com o NPC, só tem Shin, lá do sindicato no neutro, tá, você vai direto pra lá e vai ter essa chavinha aqui, chega aqui, vai fazer tudo de novo, não tem jeito, bom, eu estou aqui em Saturno e também são legais aqui ó, numa, tá vendo ó, no modo aço, é um resgate e vou mostrar porque que eu vou usar o Limbo, vamos lá, porque o Limbo, bom quem sabe ele tem uma, uma, quando você aperta o Shift, você entra no modo, no Limbo, vamos aqui ó, habilidades, habilidades Passiva, ó, ó, utilize a esquiva para entrar e sair do Rift, entrar no Rift abrirá um pequeno portal durante 5 segundos, a energia é recarregada lentamente dentro do Rift, a cada inimigo abatido dentro dela também fornecerá 10 de energia, show? o que acontece, quando você aperta o Shift, também, deixa eu fazer uma dica aqui ó quando você aperta o Shift, você fica imune a tudo, você não mata nada, mas também você não sobe nenhum dano, beleza? o que a gente vai fazer, a gente vai jogar o 1, ó lá, conjura uma onda de energia do Rift que causa dano em inimigos envia eles, ó, envia tanto eles como aliado para fora do plano existencial em que o Limbo se encontra com o 1, jogando o 1, em cima do rapaz que a gente vai resgatar, ele fica imortal, imune e você vai conseguir salvar ele de boa, tá? quando chegar no terminal, eu vou apertar o 4, para poder fazer, ó, também não, fazer um Rift, né? fazer explosão, e depois eu aperto o 2, que conjura os inimigos, show? faz atenção, precisão de resgate, vai indo, primeiro que eu vou fazer, apertei o Shift, fico imortal, vou indo, indo na hora de fazer a abertura do, lá dos códigos, eu uso o 4, tá um pouquinho para trás, e aperto também o 3, o 2, o 2, o 2, o 2, rolou? vamos aqui, o abril que eu fiz, e depois eu dou uma olhadinha, ó, lembrando, não estão com muito alcance, mas a gente quer duração a gente quer muita duração, para quando eu for resgatar o dito cunjo lá, eu jogar o 1 dele, show? então a gente colocou o de Project, tá vendo aqui, ó, coloquei aqui, ó, alcance, habilidade, se quiser também, tá? ó, a conjuração, eu pus, ó, tanto o Natural Talent, quanto esse aqui, aqui você conseguiu, ó, tá vendo, ó o Natural Talent aumenta a sua conjuração, e o Speed Diff também, tá vendo, ó, para ser rapidinho, show? pode até usar esse aqui ou não, se quiser, tá, porque se quiser matar alguém ali, beleza se você quiser também, gente, até dali para colocar um pouco mais de alcance aqui, tá, mas só que assim se você pôr o alcance aqui, para uma missão de resgate, tem que ser interessante vamos aqui, ó, só que você vai ter que usar o Teno, tá, gente, ó até você vir a trocar aqui, ó, certo? aumenta um pouquinho só o alcance, beleza? você vai ter que ser testa, como a gente não quer matar ninguém, a gente só quer resgatar, então até poderia deixar o alcance aqui, certo? mas o importante é expor o Natural Talent e o Speed Diff, tá, gente? para poder fazer o quê? Continuar rapidinho aqui para consumir menos, tá, aí vai, aí, continuação aqui, continuação aqui também e aqui também continuação, tá vendo? o Mod Algumens aí para continuação, o Constituição para continuação também e o Prime Continuum, se não tiver, põe o normalzinho, tá? jogou o Energize aqui, o Guardian, mas aqui você pode até tirar o Energize para outra coisa, tá? não é, nenhum deles são fundamentais para fazer esse tipo de experimento nosso aqui vou deixar as bilhinhas da Celtra aqui não vai entrar em detalhe, depois você vai copiar ela vou gostar de jogar com ela show, tá aqui nossa Celtrinha sempre só pergunta, né, como que tá, né? aqui a Nucor, também já tô com uns mods novos aí show e a gente vai usar também a nossa Paraceses, tá? lembrando, a Paraceses, você precisa de 1000 Ducati para poder construir ela, tá? é o legal é que ela mata os os Ancientes, né? bom, tá aqui uma Buildzinha para a sua Celtra, o Corrosivo bate bem, viu? você pode ter essas outras Buildz também, tá, gente? lembra, Build é sugestão, ok? e vamos lá mostrar como vai ser nosso nossa missãozinha é bem simples, deixa eu mostrar o seguidor aqui não vai influenciar na Build, tá? mas vou deixar aqui, ó chuchuquinha aqui ajudando no Farming sabe o que eu gosto de fazer também, gente? em vez de jogar o cachorrinho nas missões é o seguinte, ó eu vou equipar aqui, ó tem uma tem um seguidor, isso aqui, ó tá vendo? Oxelus Oxelus, tá vendo? o que eu faço com ele? como eu não vou farmar eu gosto de pegar isso aqui, ó eu pego lá nos cimares, tá? ó, quando a gente joga uma missãozinha berrelíquia rápida ele vai escaneando algumas plantas tá? isso ajuda bastante a final das contas pra depois se você quiser fazer algum alguma coisa com as plantas que tem os apóticos você já, tipo, farma automaticamente tem gente que vai parando escaneando tá? vamos lá vou deixar o jogo solo aqui pra ninguém atrapalhar a nossa missão estamos aqui em Saturno e vamos fazer essa missãozinha aqui, ó Numa lembrando a magia 1 eu vou guardar pra jogar em cima do nosso do nosso prisioneiro show e aí eu jogo o 3 eu jogo o 4 primeiro e o 2 pra poder fazer uma área de congelamento dos inimigos apertei ESC aqui o que eu vou fazer com esse aqui? olha só que interessante aperta o Shift ó pu! aperte o Shift nada ó, olha que legal ó, tá vendo? sozinho ele vai escaneando ó sozinho isso aqui gente tá escaneando meu seguidor, tá? nossa, prontinho tudo bem, ó tudo que eu bater não adianta nada eu não tomo dano ó, tá? mas eu não dou dano, tá? não esquece, ó eu não tomo dano nenhum nem eles beleza? então você faz até o ponto lá ó pra sair aperta um toquinho no Shift ó lá vou e aperto Shift de novo tá vendo? cada vez que eu toco no Shift eu faço o que? eu crio essa ó lá analiso outro negocinho aí tá vendo? eu não tomo dano mas também não dou, certo? quer sair do dano? dá dano? aperta o Shift vem aqui, ó e vai, ó só que tá no aço lembra no aço, né? ó, aperta o Shift de novo opa, o Shift talvez eu tomei um dano ali, certo? bom, vamos lá com isso com aquele meu sentinela você vê que eu não me preocupo em escanear e nem ainda, ó meu, é muito fácil vamos lá cadê o painel aí também tem detalhe, gente os painéis tá, os painéis se você não consegue você não consegue usar ou continuar dentro do limpo, tá? nesse Rift, tá? mas depois você pode usar o Tenus ó, se quiser sair daqui rapidinho você vai aí perto dos 5, ó tá? perto dos 5 você pode pegar o painel porque às vezes você fala mas eu tô no limpo o que eu faço? tá? vamos lá ó, apertei o Shift isso aí apertei o Shift e ele entra aí vamos lá é rapidinho isso aqui esse é o mais tranquilinho meu pra fazer missão de resgate e eu ó que legal aqui sempre tem quer ver ó, tá vendo? ó, sozinho ele vai escaneando isso é muito bom porque vai ter mod você vai ter que fazer apósticos quando você for fazer a Titânia ou tentar também pegar bastante mod de aura, né? isso ajuda demais porque nas contas você tá só andando e ele faz todo o trabalho pra você vamos lá continuar ali aí pra você não tiver tiver nenhum puxar lá perto eu te mostro vamos lá meus amigos gente, eu tô fazendo live na Trovo, tá? se você quiser participar dos sorteios e juntar pontos vai vir umas coisas bacanas aí, tá? você que tá assistindo até aqui eu vou deixar o linkzinho aqui, ó ó só pra você ter uma ideia aqui, ó só pra gente falar cadê o meu Trovo Trovo link aqui, tá vendo? aqui em cima tá? eu faço live na Trovo agora e com isso você vai ter participado do sorteio ó chegou aqui, tá vendo? tá vendo que tá bem complicado vem aqui aperto ó se não quiser aperto ó o que eu fiz sai do limbo com o meu Tenno tô invisível tô com o Contro apertado posso vir aqui apertar, ó certo? é pra abrir entendeu? e posso fazer isso aqui, ó só com o Tenno tá vendo? vem aqui, ó só fazer isso aperto o 4 aperto o 2 nada mais tá complicado pra mim que eu faço vem aqui aperto o seu Tenno e faz com o Tenno pode apertar o Y aqui também, ó pra eu poder escanear tudo e vem, ó tá vendo? não tem inimigo aqui perto aperta o Chief e vai, ó até achar ele quando eu achar ele eu vou apertar o 1 em cima dele, tá? quer ver? deixa eu matar esse caso aqui ó acabei ele, ó aperto jogo 1 em cima dele, ó joguei dele, tá vendo? aqui embaixo tá com 74 segundos tá vendo? é o suficiente pra eu poder ir embora ok? agora eu vou dando um contra aqui, ó quero que eu saia daqui do meu... agora eu venho aqui perto do Shift pra não tomar dano ele vai vir comigo tranquilinho, entendeu? nada vai bater nele nem em mim tá? vai embora pode ver a vida do refém lá, ó tá suave, ó tá vendo? suave na nave como diz um amigo meu aí, ó pronta não tem muito segredo, gente ó vem aqui agora, vem aqui é a mesma coisa aqui eu não consigo destruir usa o meu tênue tá vendo? de novo por que que acontece? ó tem dano, tá vendo? opa saí do Shift ah, é o cara acho que me bateu em mim vamos lá cadê? opa cadê? é... eu venho lá errado vai pra lá pronto fácil, né? claro que não foi fácil bom, gente tem um live na Trovo o que que seria interessante se você fizer uma contínua na Trovo a cada 5 minutinhos lá você ganha uma moeda ou duas moedas você vai partir dos sorteios você compra os tickets tá tendo sorteio de Warframes de bastante ó, eu vou te mostrar só os 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 rives que eu tô sorteando e também vai vir sorteios de periféricos de informática de controles pra que você joga no celular então se fosse você viria pra Trovo vai ter muita coisa vai ter gift card de 10 de 20 de 50 reais 100 reais ai rapaz se fosse você fazer uma continha aqui porque estamos sorteando umas coisinhas bacanas também vários sorteios de todo dia estão sorteando horríveis, tá gente? então se você quiser participar dos sorteios aqui, ó tem muita coisa que a gente vai passando aqui pra sorteando falou? então espero que você tenha gostado do vídeo pega o seu limbo aí você vai fazer a missão tranquilinha, tá? fácil, fácil e aproveita também aqui, ó instala isso aqui, ó esse Oxelus, tá? deixa a buildzinha dele aqui que com ele isso aqui você encontra lá no Simaris, tá? você vai fazer a missão aleatória tiver planta ele vai escaneando falou gente? até mais tarde esse aqui foi o nosso Hard Baby Frame tem também vou deixar aqui embaixo o descritivo pra seguir a série inteirinha aí que é fazer as partes do aço com vários tipos de wireframe falou? então não tem mais deixa o like no vídeo deixa o like no vídeo já valeu deixa o like no vídeo porque você sabe uma coisa que eu ia esquecendo tem um menino aqui que pede pra você deixar o like você nunca deixa o like, né? olha aí, ó deixa o like deixa o like deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem deixa o like no vídeo que você vai acordar no além e não vai acordar no além falou gente até mais boa noite pra todo mundo bom dia boa tarde e taca-lhe pau bora aí e vem pra lá vem pra lá vai pra trovo espero você lá todo dia das 10 da manhã até as 3 e depois das 6 até as 11 da noite 10 horas de live todo dia cabra mate falou gente até mais valeu